Chega de fazerem comentários Lamentando as dores do passado De um amor que eu perdi Chega de uma vez por todas Esse amor já esqueci Se querem saber da minha vida Vou vivendo assim, eu amo sim E vou vivendo Do jeito que a vida me ensinou Buscando em outros braços novo amor Preciso gentilmente outra pessoa E vou vivendo De uma maneira muito especial Sofrer de amor eu acho natural O amor é lindo, aceito tudo numa boa Chega de fazerem comentários Que eu vivo por aí Lamentando as dores do passado De um amor que eu perdi Chega de uma vez por todas Esse amor já esqueci Se querem saber da minha vida Vou vivendo assim, eu vou vivendo E vou vivendo do jeito que a vida me ensinou Buscando em outros braços Buscando em outros braços novo amor Preciso gentilmente outra pessoa E vou vivendo E vou vivendo De uma maneira muito especial Sofrer de amor eu acho natural O amor é lindo O amor é lindo, aceito tudo numa boa Chega de fazerem comentários E vou vivendo O amor é lindo, aceito tudo numa boa Obrigado.